Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô com essa cara de derrotada, porque eu acordei atrasada, tô meio café correndo, nem botei uma maquiagem, mas tudo bem, como vocês podem ver no vídeo, né, hoje é um vlogzinho do meu primeiro dia voltando ao pole, né. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, gente, que vai ter muita coisa boa por lá, tá bom? E eu faço live todo dia, então não esquece de me seguir por lá. Então, bora lá pro vídeo! Chegando agora, meu povo, vou mostrar um pouquinho também do estúdio pra vocês, quem quiser é aqui em São Bernardo. Subi aqui, sala 3, vou tirar a sala 3. Tá filmando tudo. Gente, olha como essa professora é maravilhosa, gente, um dia eu vou ser igual. Chegamos. Quando eu estivesse parado, né, eu já estaria naquele vídeo. Mas agora eu vou voltar, em breve tô aí de novo. Aí, eu estou tentando arranjar um lugar pra botar vocês e gravar o vlog. Eu quero gravar pra cá, eu quero gravar pro Instagram, então vai ficar mudando, eu vou ter que mudar o tempo todo. Eu quero gravar pra cá. Música PCH, country limit I don't need a guide for all the lights Take me where I wanna visit Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide for all the lights Take me where I wanna visit Are you alive or just breathing? Flashing red lights, driving at night Windowless ride, feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry streetlights, work as a guide To memories that we're making tonight Oh yeah, we're making tonight, yeah I'll do anything that I feel like I wanna do I'm living life like I got nothing left to prove No ending time, just always staying on the move I'll go all night, if that's just what I gotta do Life's too short To care about what you can't afford Memories are in what you explore So just don't be ignored Go ask for more, go ask for more Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide, follow lights Take me where I wanna visit Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right Like I'm living life right For the nextil one Follow those lines Follow those lines Eu tenho que ajeitar vocês, porque está descendo a câmera. Vocês viram o padrão de gira. 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 Eu não lembrei um... Acho que é mais pra esse pé de lá, né? Aí, olha como ficou! Beleza? Vamos, Ju! Olha, o joelhinho pra frente. Você tá jogando a perna pra trás. Enquanto mais pra frente, mais pra baixo, mais pra baixo, três pôs na axila, mexica a perna mais contínua de pé, perna mais pra cima, 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 Eu não vou ter falado que doía, eu não vou ter falado que doía, eu me esqueci. É perfeito! Ó, mas esse lado é bonito, ó. Boa! 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 Obrigado. 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 Vamos. Então, vou descer a cabeça, subiu o corpo, deixa eu pegar o meu braço. Chegou o meu braço. Como tudo bem? A outra parte, meu amor. E assim, vai descer aqui, ó. Lega, ó. Isso. 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 Força de abril. Isso. Isso. Chove o corpo para trás. Vem para o lado. Aê! Olha só! Chove mais baixo. Negócio grandinho. Isso aqui. A perna não vai? A perna é o seguinte. A perna é o primeiro, ó. Dá um chute, ó. Chuta para alongar. Chuta para alongar. Isso. Ó. O que está acontecendo? Está dobrando os dedos de baixo. Mantenha o joelho de baixo. Eita! Estica. Empurra para fora. Desce a cabeça. Chuta mesmo. Chuta lá em cima. Como se fosse a cara de uma pessoa. Isso. Igual a mãe. A mãe fez certinho. De repente, o primeiro é a cara de alguém. Foi chutar lá. Foi no sentido aqui. Foi para mim, né? Claro que foi. Aí, ó. Olha. Você não vai desculpar. Eu vou pegar o chique dela. Boa. Chuta. Você vai chegar nessa parte de mim. Pode passar para ela. Vou desculpar. Vou pegar a mão para entrar na periga. E a mão de baixo do meu dedo. A pontada para baixo. Vou colocar aqui. Aponto esse pé para baixo. E abro o outro para cima. Fazendo um pole V. Flatline. Abre aqui. O mesmo que eu conseguia. Só o trabalho de baixo. É hoje. Olha. Espera aí. É hoje. Não tem saber daquele meu nome. Trava de lado. Olha. Você vai fazer só o seguinte. A mão de cima. Só vai jogar a perna para trás. Não precisa descer. Isso. Desce a mão mais. Mais e mais. Abre. Pressiona essa perna na barra. Ai, nossa. Que engraçado. Era um negócio. Era um negócio. Era um negócio. Era um negócio. Tem na vida, né? Poxa. Eu fui. Esse primeiro ponto que você ia fazer. Foi o ponto. Foi o ponto. E olha. O ponto é o crônico que me disse. Muito bom. O que que estava faltando? Pressionar a perna. A barra. A perna de pressura. É a barra. Pode ser que seja. Não tem certo. Só não esticou a perna na barra. E chega brisca no maré. Claro que você sai com as coisas embolsadas. E entra. Boa. Vai doceir na mão. Vai coletando a mão. Desce, desce. Nossa. Nunca fiz esse momento. Olha o outro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL